Você não faz ideia de como eu sinto sua falta Você é o primeiro pensamento do meu dia e... É em você que eu penso todas as noites antes de deitar minha cabeça em meu travesseiro Imaginando que você está ali comigo É no seu sorriso que eu penso a cada instante É na suavidade do seu toque que eu me pego pensando vez ou outra Você não sabe, mas eu tenho me guardado pra você Eu não quero amar outro alguém e não quero que alguém me ame além de você Eu só preciso do seu amor É desse seu amor imenso que eu preciso todos os dias Sem você é tudo tão sem graça A vida perdeu a cor, o sentido e a alegria Eu preciso de você me dizendo como eu sou lerdo Fazendo piadinhas bobas sobre a minha altura Dizendo que eu sou bonito Me provocando ciúmes e até mesmo brigando comigo Eu preciso de você Eu não imagino a minha vida sendo compartilhada com outra pessoa Porque quando eu fecho os meus olhos é a sua imagem que eu vejo A sua voz que eu escuto É o seu beijo que eu lembro Por que eu te amo tanto? Por que esse sentimento não pode simplesmente desaparecer? Você me assombra O nosso passado me assombra E o pior é pensar que talvez só eu viva sendo assombrado por esse nosso amor Eu te amo tanto que chega a doer Eu te amo tanto que a vida sem você se torna vazia, oca, sem graça Como se eu estivesse preso em um buraco negro desde que nos deixamos Eu preciso de você e eu não me canso de dizer isso É, eu preciso de você Dói te ver longe, mas dói mais ainda não te ver Não ter notícias suas Eu sei que nunca serei capaz de te dar todo o amor que você merece Mas, mas aqui no meu coração Que há muito tempo chama por você Eu sinto que ninguém irá te amar com a mesma intensidade que eu te amei E ainda te amo Mas infelizmente Eu já não faço mais parte dos seus planos Mas, 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 mas A CIDADE NO BRASIL